E agora chegamos na passo a passo, que é aquele lugar que você sabe que dá pra comprar tudinho pro seu bebê. Kit pra benção, todo enxoval, lembrancinha de maternidade, já vou dando a dica. Não precisa quebrar a cabeça não pra chegar até aqui, porque tem uma perua que vai buscar você na estação luz de trem ou na estação tiradentes do metrô. É só dar uma ligadinha pra saber os horários tudo direitinho agora. Acima de 100 reais, Luizá, o que acontece? Nós vamos dividir em 3 vezes, no cheque e no cartão, sendo que a primeira é pro dia 21 de agosto. E se você fizer as suas compras na segunda, na terça ou na quinta, você compra em 3 vezes sem juros, porém sem entrada. É maravilha. É pra não perder, é pra vir pra passo a passo já comprar caixarrel, que as crianças adoram, porque ficam bem confortáveis. A caixarrel do P, o tamanho 4, saindo a 4,90. Nessas coisas que você está conferindo, agora por 5,90. Isso, o conjunto bode atualhado do RN ao GG, a 5,90. Aqui também. Isso, o macacão em malha do RN ao GG, e o bode canelado com o pezinho do RN ao GG, a 5,90. E se você quiser macacão de pluxa, olha que bonitinho, ui. O pluxo do RN ao GG saindo a 7,90. 7,90, mamãe. Nós temos tanto a cor clara quanto o reativo. Você viu que dá um gracinho, olha esse aqui, Salmão, como tá fofinho. Tem conjuntos assim com capuz pra aquecer a orelhinha do bebê. Tem conjuntos de verão, aliás, várias marcas, né? Isso, nós estamos trabalhando com a Malve, Marisol, Tip Top, Cochilinho, as melhores marcas. É pra você não perder, deixar o bebê bem agasalhadinho. Tem inverno, tem verão, tem tudo pra você de segunda a sábado. Isso, nós contamos também com o estacionamento. Não é da loja, mas é próximo à loja, e ele dá desconto pro cliente passo a passo. De segunda a sábado? De segunda a sábado, das 9 às 18, domingo, não abre. Na rua General Flores, 164 e o telefone? 2206175. Passo a passo, esperando você.